Quer aprender como ganhar esse lindo cabelo grátis no Roblox e mais alguns itens grátis? Então assiste o vídeo até o final que eu vou estar te ensinando. Mas antes do vídeo começar, eu te desafio a comentar a palavra Cabelo de olhos fechados. Será que você vai conseguir? E pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, é só comentar a hashtag Minota pra você estar aparecendo no final do próximo vídeo. Então pessoal, o cabelo aqui, olha, já colocaram no Twitter Que daqui dois dias esse cabelo vai estar saindo. Esse cabelo aqui, que ele é super lindo. Na verdade, pessoal, isso daqui foi postado ontem pelo Ponte Mello. Olha, foi algumas horas atrás. Então quer dizer que ele vai sair amanhã, ó. Aqui embaixo tá falando Saturday, que que significa sábado às 6 horas da PM. Ou seja, acho que na verdade será umas 4 horas da tarde aqui no Brasil Porque esse horário, acho que é o horário estrangeiro, né? Porque ele não é brasileiro, então deve sair umas 4 horas da tarde, pessoal. E esse é o cabelo, gente. Olha que gracinha que ele é. Eu vou colocar aqui pra gente estar testando, tá bom? E aqui, ó, ainda não tem nada mostrando que ele já saiu e tal. Porque obviamente ele ainda não saiu, ele não está disponível Pra gente estar conseguindo retirar. Mas você pode estar entrando aqui no grupo do Discord dele Ou até mesmo lá no nosso grupo do Discord Que eu vou estar mostrando assim que sair. E esse cabelo, olha que gracinha que ele é, pessoal. Ele é um cabelo masculino super fofo. Ele tem essa franjinha vermelhinha com o cabelo preto Que eu achei uma gracinha. Pessoal, coloquem aí nos comentários o que você achou desse cabelo. Eu amei bastante. Próximo jogo é Bailon Lens, acho que é assim que fala. E aqui, pessoal, a gente consegue estar pegando 3 itens. Então eu vou começar pelo primeiro item Que a gente só precisa estar coletando 10 desses parafusos que estão espalhados pelo mapa. Então eu vou mostrar onde estão todos, beleza, pessoal? O primeiro, gente, já tá aqui na porta, na sua cara. É só você pegar ele assim que você entrou aqui no início, já tá. O segundo, pessoal, eu peguei. Eu fiquei meio confusa pra qual iria primeiro. Mas eu acabei indo esse daqui, olha. Que você tem que passar pela essa pontezinha e tudo mais. Aí vai ter essa montanha russa e tal. E ali onde tem essa negocinha, né, de acampamento. Vai estar ele ali bem brilhante. Que dá pra ver super bem. E aí é só você estar coletando ele. O próximo, pessoal, que eu peguei foi em cima aqui desse vulcão. Não tem nem como errar onde ele é. Ele é enorme. Então é só você subir no vulcão. E aí você vai olhar ali embaixo que ele já vai estar ali. E é só estar coletando ele, pessoal. O próximo que eu resolvi ir foi o da montanha russa. Sim, pessoal, é só você sair andando. Você também podia ir pelo trenzinho, né? Pelo próprio carrinho. Mas eu não tava querendo esperar. Eu queria ir rápido. E aí é só você sair andando aqui no trilho. Que lá na frente você vai estar encontrando ali a peça. Olha, já dá pra ver daqui. Não é demorado, não. É bem rapidinho. Você já encontra. Vamos agora para a quinta peça. A quinta peça, pessoal. Você vai ver a que tá aqui bem pertinho da entrada. Atrás desse cartaz. Vai estar ela ali escondidinha. Foi um pouco difícil de achar, mas eu encontrei. A próxima peça, pessoal. Você só precisa vir aqui andando. Que ela tá ali na frente. Olha, não sei se você já consegue enxergar. E ali vai estar a outra peça. Que também tá um pouco escondidinha. Mas dá pra encontrar. E aproveitando que a gente já tá por aqui mesmo. A gente vai ter que vir aqui nessa área. Que vai ter um dinossauro bem grande na entrada. É bem no início também. Eu deveria ter vindo aqui antes. Mas tudo bem. E aí você vai vir aqui, olha, gente. Pra esse lado dessa construção meio vermelha. E vai passar ali pelo carrinho. E já vai estar aqui a outra peça. Tá bom? A gente pegou agora a sete. E vai para a oitava, pessoal. A próxima, pessoal. Você vai estar aqui já no início. E vai subir nessa bandeirinha ali, né. Nesse teto ali amarelo. E você precisa conseguir passar ali. Que eu não consegui de primeira, né. Passar aqui por esse lado. E pulando aqui você já vai estar encontrando a outra peça. Vamos agora para a próxima peça, pessoal. A próxima peça. Lembra que a gente pegou ali atrás o negócio? Uma das peças. Agora a gente vai vir para cá. E vai ter que subir aqui nessa roda gigante. Assim que você subir na roda gigante, pessoal. Você vai ter que esperar chegar em uma certa altura. E você vai ter que pular no teto dessa daqui de baixo. Fazendo mais ou menos assim do jeito que eu estou fazendo. Pode ser que você não acerte primeiro. Como eu não acertei. Mas aí você tenta de novo que você consegue. Não é tão difícil assim. E aí você consegue estar pegando ali no topo. A última, pessoal. É só você estar subindo aqui nessas escadarias. Que é ali na frente onde tem o vulcão e tudo mais. E aí você precisa fazer esse mini parkourzinho aqui. E ali já vai estar a peça no meio do parkourzinho. É bem simples. E pronto, pessoal. Pegamos todas as peças e desbloqueamos o primeiro item. Agora bora para o segundo item. Para estar pegando o segundo item. Você precisa entrar na parte aqui do lab. E aqui dentro você precisa clicar nessa opção do editor. Você pode vir aqui mesmo, né. Eu vou ter que ir colocando os trilhos. Mas nesse caso, gente. Já tinham completado o trilho. Então eu tive que estar tirando alguns trilhos. Para eu conseguir estar completando, tá, pessoal. Porque senão não ia dar para caber. E aí, pessoal. É bem simples. É só você vir ali. Clicar nesse trilho que está no meio mesmo. Pode ser qualquer um, na verdade. E clicar ali no martelinho. E você vai fazendo isso até completar os 10 trilhos. É bem rapidinho. Você faz isso. É só clicar 10 vezes. E aí pronto. Você já vai estar desbloqueando. Esse carrinho super legal. Beleza? Bora para o último item. Para estar conseguindo o terceiro e último item, você precisa estar jogando 3 minigames. O primeiro é esse do vulcão, pessoal. E aqui, pessoal. Assim que você entrar, você vai ter que fazer como se fosse um meio que um jogo ali de corrida. Tá vendo que tem o início e o fim. E desviando de alguns obstáculos, tá bom? Você pode vir conversar ali para entender melhor o jogo. Mas, pessoal. O que a gente precisa fazer é achar 3 vezes esse menininho aí. Esse moço. Ou seja, pessoal. A gente vai encontrar ele uma vez em cada jogo. Então, a gente tem que encontrar pelo menos uma vez ele aqui, uma vez no outro jogo, uma vez no outro. Pronto, pessoal. Eu vou ficar aqui jogando para vocês verem. É só você sair aqui pulando e tal. E aí, se você acabar caindo, você volta para o último checkpoint que você deu. Mas eu vou estar cortando para não ficar muito chato. Você só precisa sair jogando. E assim que você chegar bem pertinho aqui do final, gente, não vai para a linha de chegada. Vai ter aqui, olha, essa área que você vai conseguir entrar para o lado. E aqui nessa área que você entra para o lado, você já encontra ele. Aperta o E. Vê se você apertou o E, gente. Aperta várias vezes o E para ver se você realmente clicou. E você não precisa finalizar. É só você sair aqui do jogo. O próximo jogo, pessoal, é o Treehouse. É esse daqui. Não precisa fazer nessa ordem, né? Mas eu estou fazendo nessa. Vou esperar que der o time. E vou mostrar para vocês como ele funciona. Basicamente, ele é um parkourzinho que a gente vai ter que ir passando aqui. O problema é que se você cai ali, pessoal, você volta tudo. Não tem nenhum spawn até você chegar lá onde está o menino. Pessoal, avisa para vocês que deu uma bugadinha para mim. O menino não apareceu. Então, se acontecer isso, você volta e entra de novo. Belezinha? O parkour é até simples. E assim que você conseguir subir aqui em cima, pessoal, você só vai encontrar ele aqui. E vai clicar nele. E aí você já pode sair para o terceiro jogo. O terceiro e último jogo, pessoal, do Space Zumbi. Aquilo que a gente fez, né? O parkourzinho e tal. Primeiro, assim que você entra no jogo, você vai ficar ali num lobby esperando as pessoas. Vai dar ali um minutinho. E assim que logar, pessoal, é bem simples. A gente não precisa jogar e nem entender o jogo. Eu também não entendi. Você só precisa vir aqui nessa partezinha, né? Que tem esse negócio vermelho que é a referência que eu peguei. E ali ele já vai estar. É só você clicar em E. E pronto, pessoal. Vai aparecer o nosso bandage. E agora a gente já conseguiu. O último item grátis. E esse foi o vídeo, pessoal. Coloca nos comentários o que você achou desses itens e qual vai ser o favorito. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.